Fala galera, eu estou aqui para mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui para trazer um jogo antigo também Só que dessa vez é bem mais antigo Lá perto de 2006, mais ou menos, quando lançou o Wii É um jogo para Wii Que eu não consegui conectar meu controle Estou improvisando com o teclado Talvez no próximo vídeo já consiga conectar meu controle E deve jogar mais um dos outros jogos Esse é o novo Mario, né? Assim, não novo, mas... E o nome dele é New Super Mario Bros Que é tipo, os novos Super Mario Vamos começar logo Here we go Vamos começar Ai, que nostalgia de jogar esse jogo Vamos Vamos Primeira fase Não só para o play nesse jogo Oh no! Oh no! Hum... Vocês me deram nada Acredita em mim Jogar no teclado é bem mais difícil do que parece Matei! Tô tirando, né? Tá, agora sim, finge que vocês não viram Oh no! Finge que vocês não... Tô tirando Eu ainda tô me acostumando com... Jogar com o teclado Eu sei que eu tô power up Tô tirando Tô tirando Tô tirando Tá, esquece vocês não viram nada Eu sei que em um desses negócios de giratório tem uma passagem secreta Eu sei porque eu já joguei muito esse jogo Já zerei algumas vezes Aham! Entrem! Eu não lembro Acho que ia dar uma sala de moeda Exato Tá Até peguei umas moedas que eu não lembro de todas Pronto, vou deixar aquelas ali Cadê eu ver aqui? Tá, consegui dar umas moedas Com a quantidade decente Continuando! Põe! Põe! DINHERO! Põe! Põe! Pra cá Tá, eu acho que pra cá Não! Tem aqui Não, tem aqui Tá, tem algum lugar aqui que dá pra você entrar Isso, não, vai aí Não sei que é legal eu acho que isso é tem que ver que eu vou te apagar o controle calma aí ae consegui você precisa tapitar isso agora para um botão mais fácil de usar calma aí eu estou improvisando tudo tá eu acho que está bem melhor ok decente é aqui que tem a festa secreta tá não tenho certeza bom continuando para cá o que é isso tá esse aqui é legal vem aqui vem vida de 2 foi para 3 ae ae eu quero moeda ae 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 ok ok vamos dar uma escorregada aqui se eu tivesse negócio tá eu vou aproveitar isso aqui ó escorregar tudo chegando aqui eu venho que pulo consegui 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 uma vida mais course clear pronto terminamos a fase e conseguimos próxima fase mas só no próximo vídeo eu tô fazendo um vídeo muito longo que tá sendo difícil de digitar difícil de renderizar por causa do meu computador muitas vezes crash eu perco tudo acho que vou fazer uns vídeos mais curtos também porque muita gente anda não tendo tempo né acaba de voltar a aula já começa as provas então vou fazer uns vídeos mais curtos então se vocês querem que eu continue com essa série de mario que eu acho que vai ser bem legal por favor deixa o like e compartilha sério a única forma de eu saber que vocês gostaram é se vocês comentarem e deixarem o like não tem outra forma adivinha o que vocês querem então por favor deixa o like nesse vídeo que vai ajudar muito com o canal deixa o comentário se você quiser a continuação dessa série e falou galera tchau